Ora, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Pra já que é sentada em mim Eu nunca vou se morrer Tira só louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Pra já que é sentada em mim Eu nunca vou se morrer Tira só louca Olha o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Pra já que é sentada em mim Eu nunca vou se morrer Tira só louca Olha o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Pra já que é sentada em mim Eu nunca vou se morrer Tira só louca Tira só louca Eu nunca vou se morrer 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 Obrigado.